Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. TRE alerta eleitores para mudanças em locais de votação. 75% dos casos de doença de Chagas no Brasil são no Pará. E Metro realiza a operação especial Dia das Crianças. Diretoria da Festa apresenta plano de ação das procissões do Sírio 2016. Conheça a história do Preventório de Santa Terezinha em Belém. E o advogado Paulo Barradas fala sobre direitos dos idosos. Hoje é quarta-feira, 28 de setembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de eleição. O Tribunal Regional Eleitoral aqui do Pará alerta os eleitores de Belém para mudanças nos locais de votação em algumas zonas eleitorais. As mudanças acontecem por vários fatores e é importante que o eleitor esteja atento. Embora a Justiça Eleitoral sempre faça o acompanhamento dos locais de votação através de vestoria com bastante antecipação, às vezes acontece que algum fato extraordinário prejudica aquele local onde vai ocorrer a votação. Então, nesse caso, a gente modifica o local de votação para um local o mais próximo possível para que o eleitor tenha conforto no momento de exercer o seu voto. O eleitor pode saber seu local de votação acessando o site do TRE, que é www.tre-pa.jus.br utilizando o nome ou o título ou então ligar para o Disque Eleitor no número 0800-091-9101. O eleitor deve, ou através da internet, consultar no site do TRE Pará ou ele pode usar o nosso Disque Eleitor, um número que a gente disponibiliza, e fazer a checagem para ver se o seu local de votação está normal ou se houve alguma alteração. E o eleitor pode fazer a consulta ao local de votação pelo Disque Eleitor. O número é o 0800-091-9101 no cartório eleitoral mais próximo ou ainda no site do TRE Pará. E agora vamos falar sobre saúde. A doença de Chagas ainda assusta os paraenses e, de acordo com a CESPA, o Estado é responsável por 75% dos casos registrados em todo o Brasil. Para profissionais da área da saúde, a falta de higiene no manuseio de alimentos é o que eleva os números. Para conscientizar a população, principalmente as crianças, sobre a importância da higiene, um aluno de medicina teve uma iniciativa divertida. Quem mostra a iniciativa é Caroline Guimarães. Uma doença grave que só neste ano já afetou 127 pessoas em todo o Pará, de acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde. A doença de Chagas é crônica e grave, afeta o coração e o cérebro, levando à morte. Então, os sintomas da doença, ela está enquadrada num caso de febre. É síndrome febril que nós conhecemos na medicina. Então, geralmente, o que chama atenção aqui na nossa região, pela nossa experiência que nós publicamos nos trabalhos, é febre prolongada. Acima de sete dias é que a gente tem que pensar em doença de Chagas, porque ela é prolongada, a febre. Então, depois aí tem dor de cabeça, enche o rosto, enche o olho, o inchaço ele desce para o corpo, para as pernas, e a pessoa, às vezes, tem manchas no corpo todinho. A transmissão da doença muda de cenário e passa a se dar por alimentos contaminados. Engana-se quem teme só o açaí. Hoje, até no sorvete, é possível se contaminar. Ela é uma doença transmitida por alimentos. Por quê? Porque o alimento está mal higienizado. Quais são os alimentos? Todos. Todos os alimentos. O açaí é mais visto porque ele está na mesa do paraense, de manhã, à tarde, à noite, mas todos os alimentos estão envolvidos. Então, precisa ter cuidado, desde a colheita do fruto, no caso do açaí, do transporte, no armazenamento e no processamento, assim como dos frutos. Saber de onde vem aquele fruto, como você está comprando, higienizar os frutos, bastante. Ter cuidado, no caso, no armazenamento também, de qualquer fruto. Então, o cuidado se estende para todos os alimentos. Os dados são alarmantes. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o município de Breves lidera o ranking com 45 casos da doença somente este ano. Para combater essa doença, é necessário conscientização. E para conscientizar, é preciso chamar a atenção. É daí, então, que surge a ideia de um jogo diferente, o Chá Game. Ele surgiu a partir de ações desenvolvidas em escolas, para crianças de primeira série, segunda série, em que a gente desenvolve ações, atividades como teatro de fantoches, atividades com gibis, de colorir. E a gente começou a perceber que as crianças, durante as atividades, elas se dispensavam bastante. E a gente percebeu que elas se dispensavam exatamente, muitas delas, para utilizar o celular, utilizar tablet, utilizar jogos eletrônicos. E a gente percebeu que talvez o desenvolvimento de um aplicativo para celular, em formato de jogo, fosse uma boa alternativa para a gente chamar a atenção dessas crianças para a nossa temática, que é a prevenção da doença de chaves. O jogo é uma adaptação do jogo do Super Mario, mas com um cenário paraense e uma linguagem que a gente conhece bem, com direito até ao égua do nosso vocabulário. Égua. Na verdade, ele lembra o jogo clássico do Mario, que é aquele que a gente jogava lá nos anos 90, nos anos 2000, que é aquele joguinho do encanador, que ele tenta pegar as moedas, e só que ele tem que se desviar dos obstáculos. No nosso jogo, é um jogo adaptado para a nossa região, em que a gente coloca cenários da nossa região, como ver o peso, como a estação das docas, e as dificuldades também. Ele tem que conseguir pegar moedas, vencer os obstáculos, e os obstáculos, nesse caso, a gente colocou o barbeiro como o maior inimigo do nosso personagem principal, e as fezes dele como uma ofensa a um ataque da parte do barbeiro. A brincadeira é tão divertida que atingiu um público inesperado, os adultos. A gente já levou o jogo em algumas escolas, e a gente percebeu que a interação é muito mais positiva, as crianças realmente param para jogar, param para prestar atenção na nossa temática. Depois da nossa ação, a gente tem uma avaliação, a gente utiliza alguns indicadores, e a gente percebeu que as crianças têm tido uma positividade, têm tido uma retenção de conhecimento com relação à temática muito maior do que a gente vinha tendo antes do aplicativo. E aí, além disso, tem alcançado adolescentes também, que não eram nosso alvo, mas a gente tem ficado muito feliz com a repercussão junto ao público mais adulto. Água! Segundo uma pesquisa do Greenpeace, cerca de 74% dos brasileiros são a favor de ações que reduzam o espaço ocupado por veículos nas ruas. A pesquisa foi realizada com 298 entrevistados de 16 anos ou mais em 132 municípios em todas as regiões do país. A pesquisa teve três perguntas sobre o assunto. De acordo com os dados, a maior aceitação foi a redução do número de vagas para carros nas ruas, que teve apoio de 47% da população. 41% foi contra, 9% indiferentes e 3% não respondeu. A segunda maior aceitação pelo público foi a diminuição do número de faixas para carros nas rodovias. O fechamento de determinadas ruas para carros que corresponde à terceira pergunta foi a questão que teve a maior resistência. Entre os brasileiros, 36% foram a favor e 52% contra a medida. E na entrevista de hoje e na Semana do Idoso, o advogado Paulo Barradas conversa com Larissa Cristina sobre justamente o direito de idosos. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Nessa Semana Comemorativa ao Dia do Idoso, a gente vai falar a respeito dos direitos da pessoa idosa. Como muita gente sabe, aqueles direitos tradicionais, como acessos preferenciais, também a liberdade para entrar em certos lugares, os direitos dos idosos previstos no Estatuto do Idoso que completa mais de 10 anos vão muito além disso. Por isso, o advogado Paulo Barradas está aqui com a gente hoje para a gente tirar algumas dúvidas. Doutor Paulo, como eu já mencionei aqui, a gente tem aqueles direitos clássicos dos idosos, que são o que a maioria da população conhece. Vamos começar falando um pouquinho sobre esses direitos clássicos. Positivo. O idoso é um cidadão como qualquer outro. Não se trata de ter pena do idoso ou de ser paternalista em relação ao idoso. O idoso tem direitos de cidadania, como o jovem tem, como o adulto tem, como todo mundo tem. Só que esse direito tem que se adaptar às condições especiais do idoso. Assim, por exemplo, o idoso tem direito ao transporte público, como todo mundo tem. Só que o idoso, pela carga da idade e pelas patologias que são naturais de sua idade, ele não pode ficar muito tempo em pé, ele não tem muito equilíbrio, não tem muita estabilidade. Então, a possibilidade dele se machucar estando em pé no transporte público é maior. para isso, os assentos preferenciais, para que ele possa exercer o seu direito de ir e vir, que todo mundo tem, de uma forma segura, adaptada às suas condições. O idoso, ele tem o direito à saúde, como todo mundo tem, mas as patologias que acometem a população, no idoso, por vezes, são muito mais avassaladoras. Então, ele tem direito à prioridade no atendimento. É só uma questão do exercício de seus direitos. Assim, o idoso vai ter prioridade nas filas, pela dificuldade de ficar muito tempo em pé, assentos preferenciais nos ônibus. Em Belém, todos os assentos preferenciais são para idosos, são para pessoas portadoras de necessidades especiais, gestantes, etc. O idoso, ele vai ter o benefício, aquele idoso que não é beneficiário da previdência social e que comprovar determinadas condições, ele vai ter direito a um benefício continuado, que é da assistência social social. O idoso, então, ele deve ser tratado e respeitado como qualquer cidadão. Não se trata de ter pena, trata-se de garantir o exercício de cidadania que a Constituição lá promete que é para todo mundo. Não fala que é só para jovens, só para adultos, fala que é para todo mundo. Então, será para todo mundo. Tá certo, doutor Paulo. Então, vamos explicar um pouquinho. O senhor mencionou esse da assistência social. É relativo às finanças desse idoso. Como é que funciona? Essas pessoas com 65 anos ou mais que nunca contribuíram com a previdência social, elas têm direito a, no final da vida, ter aí uma garantia melhor? Pois é, veja bem. A pessoa que tem uma idade já avançada e nunca contribuiu para a previdência, nunca vai conseguir se aposentar. Porque se ela começar a contribuir agora, ela certamente não vai conseguir trabalhar esse tempo todo. Imagine vocês agora a previdência com critérios cada vez piores e o idoso é o principal atingido nisso tudo. Ora, se todo mundo tem direito à previdência é porque todo mundo tem direito à aposentadoria. Este idoso, a quem foi negado recolhimento previdenciário ao longo de toda a sua vida, chega agora no final da vida onde ele mais precisa de rendimento porque remédios, cuidados, tratamentos especiais, etc. Ele não tendo isso, ele vai comprovando que ele não tem e que não possui renda alguma, porque o idoso pode não ter previdência, mas pode possuir imóveis alugados, pode possuir outra renda e esse aí não é o caso. Mas aquele que não tem renda nenhuma e não tem o benefício da previdência é garantido a ele uma prestação continuada no valor de um salário mínimo que é da assistência social, não vem da previdência porque a previdência é um regime contributivo, a gente tem que pagar para ter direito de receber. Como não foi o caso dele, ele terá esse pagamento mensal continuado oriundo da assistência social. Para isso, esse idoso precisa ir até uma agência do INSS com comprovante de residência, ser de dão de nascimento, CPF e alguns documentos de identidade e carteira de trabalho, se possível, dos outros membros da família para conseguir esse benefício. Agora a gente vai falar a respeito da saúde. O governo muitas vezes não tem programas específicos para os idosos, mas em casos de doenças, alguns remédios, fraldas geriátricas que muitos idosos utilizam, se ele não tiver recurso, como é que fica? Pois é, remédios de uso continuado, órteses, próteses, enfim, tudo que é necessário para a condição do idoso, como ele tem direito à saúde garantido na Constituição e não tem dinheiro para comprar e nem aposentadoria suficiente para isso, o poder público é obrigado a ceder, a conceder isso aí. Mesmo que ele tenha rendimentos, que ele tenha sua aposentadoria, o plano de saúde, por exemplo, não pode reajustar o valor do plano por conta da mudança de faixa etária para idoso, porque aí você estaria discriminando o idoso em virtude disso. Então, o idoso, se não tiver à sua disposição e precisar de remédios de uso contínuo, de próteses, etc., ele deve requerer ao poder público, que se não conceder, deve recorrer a juízo, que o juízo garante com que o poder público conceda. Para isso, o governo oferece esse programa Farmácia Popular, né, doutor Paulo? É um dos programas que buscam garantir isso aí, que é a Farmácia Popular, porque a responsabilidade é do governo federal. Isto não é favor, isto é determinação constitucional. Lá, além de comprar remédios com desconto, esse idoso, ele também pode retirar fraldas geriátricas e medicamentos para diabetes, hipertensão, asma, que são disponíveis para toda a população. E, doutor Paulo, idosos doentes, eles também não podem ser obrigados a comparecer a qualquer órgão público por motivo de esclarecimento ou por alguma situação. Exato. É muito comum o idoso, por exemplo, que é beneficiário da Previdência, ter que se recadastrar periodicamente para evitar fraudes. Mas aí o idoso, já pela sua condição de idade, já não tem toda aquela facilidade de se deslocar até a Previdência. Então ele informa dessa peculiaridade dele e a Previdência é obrigada a mandar alguém na casa dele para fazer o recadastramento para que ele continue fazendo jus ao seu benefício. Inclusive, a Previdência, uma vez informada, jamais pode suspender este benefício enquanto não disponibilizar esse servidor que vai na casa do idoso fazer o recadastramento. Quando a gente fala de bem-estar, a gente diz que esse bem-estar vai além dos maus-tratos contra os idosos. quer dizer, o crime não é só maltratar ele no sentido de agressão física de vias de fato. Há também outras situações dentro do bem-estar? Sem dúvida. A agressão ao idoso e nós acompanhamos aí que são muitas vezes flagradas por câmeras ocultas por parte às vezes de cuidadores, outras vezes de parentes e até de filhos de pessoas mais próximas, o que é lamentável é crime, mas também é crime e outras condutas em relação ao idoso. Por exemplo, sair toda a família para trabalhar e deixar o idoso trancado dentro de casa porque isto é crime de cárcere privado. Vai que por um acaso há um curto-circuito e a casa começa a pegar fogo. Você matou o teu idoso lá em casa. Segundo, coagir o idoso a fazer ou deixar de fazer alguma coisa que ele não quer. Deixar de prestar os cuidados ao idoso e um que é muito comum que é retirar-lhe o cartão de benefício para poder ficar movimentando outra pessoa movimentando o dinheiro da previdência ou da assistência dele. Isto é crime. Esse último, por exemplo, ele pode corresponder a uma pena superior a quatro anos. A gente lembra também dos cuidados com esse idoso como, por exemplo, até não trocar a fralda geriátrica, não oferecer alimentação, tudo isso é caracterizado o crime. Agora, doutor Paulo, para finalizar, a gente vai falar da questão do lazer que também é muito comum. Mesmo na terceira idade, as pessoas querem também manter esses momentos de lazer, de diversão, o idoso também tem muitos direitos. O idoso tem direito a lazer, como todo qualquer cidadão tem direito a lazer. Para exercer o seu direito, no entanto, ele tem a prerrogativa de descontos em apresentações públicas de 50%. Artes, esportes, etc., que vão compor a parte lúdica do lazer do idoso, que é direito garantido dele, ele tem direito a 50%. E nas viagens, transportes, ele tem direito a dois assentos por cada ônibus interestadual reservado para idosos. Caso esses assentos já estejam preenchidos, a empresa é obrigada a oferecer também a passagem para ele com 50% de desconto. Isto tudo garantido em lei, isto não é favor, é direito adquirido do idoso. Entendam, a visão aqui não é paternalista. A visão é que para conceder o mesmo direito para pessoas que têm diferentes condições, eu tenho que me adaptar a essas condições da pessoa, senão eu estou oferecendo direito para ela só teoricamente. Na prática, o idoso tem direito à vida, à saúde, tem direito a uma velhice digna, a uma existência digna, tem direito a se divertir, tem direito à convivência de seus familiares, porque o abandono também é crime. Enfim, um cidadão como outro qualquer, com nenhum direito a mais e nenhum direito a menos. Só, simplesmente, com condições de gozar de todos os direitos que todo mundo goza. Tá certo, nós agradecemos seus esclarecimentos e fica então essas atenções, esses esclarecimentos nessa semana especial que comemora o Dia do Idoso. Eu lembro que você pode enviar sugestões de entrevistas e também perguntas para o nosso WhatsApp que é o 988023444. O Dr. Paulo Barradas está aqui conosco todas as quartas-feiras para tirar todas as dúvidas. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. E agora vamos falar de doação de órgãos. O Pará realiza transplantes de medula óssea, de córnea e rins. De janeiro a julho deste ano, aqui no Estado, foram feitos 30 transplantes de rins, 5 a mais, se comparado com o mesmo período de 2015. Mais de 460 pessoas aguardam um doador. Também nos seis primeiros meses deste ano, 37 pacientes receberam transplante de córnea. Em 2015, foram 24. Mais de 1.100 famílias aguardam um doador. Para a doação de medula óssea, 132.089 pessoas estão cadastradas e cerca de 150 pacientes estão na fila. Para uma pessoa ser doadora de órgãos, é preciso saber a idade, o diagnóstico que levou à morte e o tipo sanguíneo. O procedimento é feito pelo Sistema Único de Saúde. E ainda falando de doação de órgãos, o Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo promove a segunda campanha de doação de sangue e cadastro de medula óssea. Carolina Guimarães tem mais informações. Mensalmente, o Hospital Oncológico Infantil faz cerca de 450 doações de sangue fornecidas pelo Hemocentro. Por isso, em contrapartida, realiza também a campanha conscientizando parceiros, funcionários e parentes dos pacientes para também fazerem essa doação e manter o estoque do Hemopa sempre abastecido. Você também pode contribuir com essa importante ação. Para isso, basta comparecer ao Hospital Oncológico Infantil amanhã de 8h30 da manhã até as 4h da tarde. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de gravidez na adolescência. O Pará é o estado com o maior número de adolescentes grávidas. Os dados são alarmantes porque aumentam os riscos tanto para a saúde da mãe quanto para a saúde da criança. Aos 17 anos, essa adolescente aguarda a chegada do seu primeiro filho. A descoberta da gestação não foi fácil. Eu fui surpresa. Porque é meu primeiro, eu fiquei assim. pensando que a minha mãe ia brigar comigo. Para a adolescente, a gravidez foi um susto e ficou escondida por 4 meses até que a mãe, dona Ana, descobriu e deu apoio à filha. Um cuidado necessário nesse momento. Tentou esconder, mas como eu já tenho uma certa... assim... Eu já tive 4, né? 4 filhos com ela. Então, eu fui percebendo que ela foi mudando. As reações também. E se ela não tivesse escondido, ela já teria há mais tempo, teria o meu apoio. Porque se eu não fosse dar apoio, quem iria dar? A gravidez na adolescência é considerada precoce pela Organização Mundial da Saúde. E é uma realidade de 20% das mulheres entre 10 e 19 anos. A gravidez na adolescência ela é considerada uma gestante de alto risco em decorrência da idade dela. Pelo fator idade. Porque o organismo materno nessa idade ainda não está apropriado. Não está seguro para as modificações nem decorrentes da gravidez. Tem que dividir a gravidez na adolescência em duas fases. Em duas faixas etárias. As precoces, altamente precoces que vai de 12 a 15 anos. E as mais tardias que são de 16 a 19 anos. De acordo com dados da Fundação Santa Casa de Misericórdia no ano passado no período de janeiro a outubro foram realizados em média 782 partos por mês. Desse total 23% eram de adolescentes. Em relação a modificação da gravidez na adolescência. Primeiro risco anemia que o organismo ainda não está preparado pelas modificações hormonais da gravidez. Segundo, a albumina que chama hipertensão na gravidez. O sangramento, o aborto, o trabalho de parto prematuro e as complicações em decorrência do trabalho de parto. A idade ideal para uma gestação tranquila estabelecida pela Organização Mundial da Saúde é de 18 aos 28 anos. Um pesquisador antigo chamado Montagu em 1956 ele estima que o organismo materno está apto para a gravidez e o parto na faixa etária de 18 a 28 anos. Foi daí que começou por faixa de idade dividirmos a gravidez de alto risco em relação à idade. Os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil paralisarão nesta quinta-feira a liberação de mercadorias nos portos de Barca Arena e Belém no estado do Pará. A ação intitulada Despacho Zero visa pressionar o governo federal e o Congresso Nacional para aprovar o projeto que trata da valorização do cargo e do reajuste salarial. Somente cargas perecíveis e medicamentos serão liberados pelos auditores. O movimento tem organizado nos departamentos da Receita Federal neste ano paralisações e operações Meta Zero todas as terças e quintas-feiras na semana. O Pará é o nono estado brasileiro com o maior número de eleitores e terá segurança reforçada durante o período eleitoral. 5 mil agentes de segurança atuarão nos locais de votação. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social o esquema de segurança vai contar com órgãos federais estaduais e municipais trabalhando em conjunto entre eles estão a Polícia Civil e Militar o Corpo de Bombeiros Detran CEMOB e a Guarda Municipal Além de garantir a segurança dos eleitores a ação deve prevenir e coibir práticas irregulares nas eleições deste ano Para isso 1.447 agentes da Polícia Militar e 2.000 homens do Exército Brasileiro irão reforçar a segurança no interior do Estado enquanto na região metropolitana a Polícia Civil atuará com 240 agentes atendendo na ocorrência de crimes a Polícia Federal com 350 homens atuando nos flagrantes e 202 agentes da Guarda Municipal Além destes órgãos o Detran também atuará na ação com 120 agentes trabalhando para organizar o fluxo de veículos em torno dos locais de votação e o Corpo de Bombeiros como equipe de 374 homens preparados para o atendimento de socorro e emergência E vamos continuar a falar de eleição O esquema de segurança que será adotado durante as eleições de 2016 em todo o Pará já está pronto para domingo Segundo o Tribunal Regional Eleitoral 13 mil agentes de segurança estarão nas ruas e 70 municípios do Estado vão receber tropas federais A operação vai ser coordenada no Hangar Centro de Convenções da Amazônia aqui em Belém onde os órgãos de segurança pública estarão reunidos desde as 7 da manhã de domingo E lembramos que esta semana a TV Nazaré estará realizando uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belém As entrevistas acontecem no programa Pensando Bem da Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz O Pensando Bem Especial Eleições 2016 vai ao ar hoje ao vivo às 3 horas da tarde Os entrevistados são Lélio Costa e Edmilson Rodrigues E você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens Basta enviar para o nosso WhatsApp o número 98802-3444 E você acompanha ainda nesta edição o Inmetro realiza a operação especial Dia das Crianças Diretoria da Festa apresenta Plano de Ação das Procissões do Círio 2016 e conheça a história do Preventório de Santa Teresinha aqui em Belém Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando sobre o Inmetro Com a proximidade do Dia das Crianças o Inmetro Pará iniciou esta semana na operação especial Dia da Criança além dos brinquedos as cadeirinhas de automóveis berços carrinhos de bebês e as bicicletas infantis também fazem parte da operação de fiscalização do órgão A ação será de vigilância e monitoramento para verificar se os produtos atendem aos requisitos estabelecidos pelo órgão Os brinquedos não são os únicos produtos a serem fiscalizados De acordo com o Inmetro os dispositivos de retenção infantil que são as cadeirinhas de automóvel berços carrinhos de bebê e as bicicletas infantis também fazem parte da ação Os estabelecimentos onde forem encontrados produtos irregulares terão até 10 dias para apresentar a defesa ao Inmetro Pará e ficarão sujeitos às penalidades e multas financeiras com valores que variam de 100 a 1 milhão e meio de reais O projeto Nascente desenvolvido pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado a SUSIP realizará mais uma edição do Feirão do Sírio para comercializar cerca de 500 patos vivos criados na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel Carolina Guimarães tem mais informações O terceiro Feirão do Pato acontece em 3 dias diferentes no dia 30 de setembro lá no prédio sede da SUSIP que fica localizado na Rua dos Tamóios no bairro Batista Campos no dia 1º de outubro lá nas centrais de abastecimento do Pará a CEASA e no dia 6 de outubro lá no terceiro campus da UEPA que fica localizado na Avenida João Paulo II o feirão já acontece há 3 anos e visa arrecadar fundos para o projeto Nascente Neste ano cerca de 500 aves serão comercializadas Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias E agora vamos falar sobre o sírio de Nazaré A diretoria do sírio de Nazaré apresentou o plano de ação das procissões deste ano O roteiro que foi montado e discutido nos últimos meses traz os detalhes da atuação de cada órgão na festa de Nazaré Doze procissões oficiais sendo uma delas com mais de 2 milhões de pessoas na rua Um calendário que é cumprido todos os anos com sucesso por dois motivos pela presença e intercessão da rainha da festa e pela colaboração de milhares de pessoas Isso nos traz uma tranquilidade para fazer uma produção segura com dar atendimento e segurança à população Então os órgãos hoje conseguem ver todas as missões necessárias para o funcionamento do sírio Então nós temos hoje cerca de quase 40 órgãos trabalhando com a gente Só de voluntários chegam até quase 20 mil pessoas trabalhando conosco Então é um grande contingente de pessoas organizando a grande procissão não só o sírio a transação mas as 12 procissões São 40 órgãos envolvidos na segurança dos romeiros do sírio de Nazaré Um trabalho que começou a ser pensado há meses e que teve o seu planejamento fechado na noite de ontem No centro social de Nazaré a diretoria do sírio entregou os roteiros detalhados da atuação de cada órgão Cada órgão cada entidade que aqui está representada é fundamental para garantir a segurança do romeiro do turista Claro que Nossa Senhora está lá em cima protegendo a todos nós mas nós precisamos fazer o nosso trabalho aqui embaixo e é isso que a gente pede o apoio de vocês para que em sintonia com a diretoria a gente possa atender toda essa demanda de segurança de infraestrutura de saúde que é necessária para que o sírio aconteça de forma satisfatória Hoje é a conclusão do planejamento de todos os órgãos durante todo esse período a gente faz reunião com os órgãos eles planejam a organização a segurança na área também da área de saúde para todo o sírio e hoje a gente faz a condensação desse planejamento Profissionais de órgãos civis militares municipais e estaduais fazem parte do efetivo de segurança do sírio A guarda municipal por exemplo disponibilizará neste ano 1.100 homens para as principais romarias Mas os guardas já estão trabalhando na segurança da festa desde agosto acompanhando a imagem de Nossa Senhora nas peregrinações A guarda municipal em todo o período que antecede e acontecerá o sírio de Nazaré serão disponibilizados 1.100 homens para atender este evento Para nós o sírio já começou existe uma equipe da guarda municipal que está acompanhando a imagem peregrina visitando as instituições aqui em Belém Nós temos 100 homens a mais que irão atender essa demanda Só na trasladação e na grande procissão do sírio serão 200 homens para atender esta demanda A guarda municipal também estará atendendo o fechamento de vias dando apoio para o DETRAN e para a Secretaria de Mobilidade Urbana a CEMOB Outro órgão que trabalhará com um grande efetivo é a Marinha do Brasil O quarto distrito naval é um dos principais parceiros do sírio de Nazaré Então falar da Marinha e falar do sírio de Nazaré é falar de duas instituições que caminham juntas Em primeiro lugar há muito tempo por conta do sírio fluvial no qual o navio Garnier Sampaio conduz todo o traslado pelas águas aqui em Belém com a nossa querida imagem de Nossa Senhora de Nazaré E em segundo lugar uma força maior no domingo pela manhã quando os nossos suzileiros navais há praticamente 20 anos desempenham a função de fazer a guarda tanto da guarda de Nazaré quanto da berlinda de Nossa Senhora de Nazaré no domingo pela manhã após a missa lá na Sé Nós temos aí um efetivo de uns 150 militares envolvidos e principalmente com a segurança da guarda e da berlinda de Nossa Senhora de Nazaré estamos mais ou menos com um efetivo de 400 homens vale salientar que esse ano faz 20 anos que os nossos suzileiros navais eles fazem a segurança da guarda de Nazaré e da berlinda Neste ano a cicloromaria e a romaria dos corredores terão uma novidade A diretoria do Sírio preparou camisas oficiais para serem usadas pelos romeiros Nós temos duas romarias que vem crescendo muito que é a dos corredores da cicloromaria E esse ano a gente achou também por pedido das pessoas lançar duas camisas oficiais que vão ser lançadas vão ter um carácter beneficente porque nós iremos vender por 10 reais e pedir um quilo de alimentos por uma entidade nossa filantrópica que é o Cantinho Sarfuel para ajudá-los Então é uma grande coisa para que também marque a participação de todos E a gente pede que todos possam adquirir e participar junto conosco nas nossas romarias E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia No município de Viseu no estado do Pará a quinta-feira começa com sol sem possibilidade de chuva a temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 32 Em Santa Maria do Pará no nordeste paraense o dia será ensolarado sem possibilidade de chuva as temperaturas variam entre 23 e 30 graus E em Carotapera no estado do Maranhão a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva à tarde A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima pode chegar a 31 A greve nacional dos bancários está no 23º dia com 447 agências públicas e privadas paralisadas aqui em Belém e nos demais municípios do Pará de acordo com o Sindicato dos Bancários do Estado O número corresponde a 89% do total de agências do Pará Ontem foram retomadas as negociações entre a categoria e a Agência Nacional dos Bancos após solicitação do comando de greve A paralisação começou no último dia 6 de setembro e completou três semanas na segunda-feira No decorrer da história a tuberculose vitimou milhares de pessoas Para prevenir crianças sadias filhas de pais doentes surgiram na sociedade os preventórios internatos que acolhiam essas crianças Aqui em Belém até hoje existe o preventório Santa Teresinha que recentemente foi revitalizado e reinaugurado com um novo projeto Com a nova fachada nem se imagina que este lugar tem mais de 60 anos A revitalização modificou além da estrutura trouxe um novo regime para o preventório Hoje as crianças recebem uma formação humana de cúnio educacional e social Essa instituição na verdade ela foi fundada por um grupo de amigos dentre os quais estava a minha avó Com o passar do tempo eu assumi na verdade aqui em 96 Em 96 quando eu assumi ainda era um internato mas dessa feita já não mais afastando da tuberculose Mas a questão de crianças que vinham carentes do interior que não tinham onde morar e ficavam aqui Quando eu assumi eu troquei e passei a atender em regime de creche oito horas sempre no regime de contraturno com a escola Um turno as crianças ficavam na escola e outro turno ficavam comigo mas apenas e tão somente recebiam alimentação faziam o dever de casa e ficavam aqui fazendo brincadeiras e tal mas nada muito científico tudo muito empírico Com o tempo esse modelo ele funcionou de 96 a 2009 Em 2009 a gente resolveu mudar o rumo da instituição e depois de um tempo a gente resolveu fazer firmar um contrato de locação do espaço que a Seduc já ocupava e passamos a receber recursos financeiros pela locação do espaço da escola Com esses recursos nós reformamos a parte de cima onde hoje está instalado um projeto que a gente chama de Centro Avançado de Empreendedorismo Social Recém-inaugurado o espaço acolhe 120 crianças Além das atividades elas recebem acompanhamento nutricional com alimentação equilibrada A gente entrou no preventório fazendo um diagnóstico primeiro para entender mais ou menos como essas crianças estavam nutricionalmente e a partir daí a gente criou um cardápio que atendesse o que o Ministério da Saúde preconiza o que o MEC preconiza para a alimentação escolar e atendendo a necessidade nutricional deles A cozinha também foi adaptada por oferecer cursos de culinária dentro do projeto de empreendedorismo social Na área de saúde serão atendidas as crianças e seus responsáveis E o SESUPA idealizou com a gente um projeto onde a gente pudesse ter atender as crianças sempre atender crianças carentes mas dar algo muito mais do que simplesmente estar aqui com elas dando apenas alimentação e fazer o dever de casa Eu queria mais E esse mais veio justamente com esse projeto Esse projeto ele é fincado em um tripé saúde, educação e empreendedorismo Na área de saúde os alunos da área de saúde do SESUPA com seus professores vão dar expediente aqui Agora a partir de outubro já deve estar começando Todas as áreas da saúde Odonto Medicina Fisioterapia Nutrição Enfermagem Então Farmácia Então eles vêm os alunos do SESUPA vêm pra cá com seus professores pra integralizar a carga horária e atendem as nossas crianças e seus responsáveis O novo Preventório conta com o apoio de voluntários Todo o trabalho feito aqui é gratuito porque o espaço é uma associação civil sem fins lucrativos O trabalho do Preventório ele tem um diferencial né então isso chama atenção que é o tripé em que o Preventório se propõe que é de educação empreendedorismo e saúde então assim acaba que com esse tripé extenso na verdade a gente consegue reunir por exemplo eu consegui reunir a minha família inteira aqui dentro né então isso foi uma coisa que chamou muita atenção em trabalhar com as crianças também tem uma coisa que é muito legal muito diferencial que o Preventório vai procurar da excelência pra essas crianças de uma escola estadual então assim elas não vão se limitar só ao ensino da escola elas estão aí tendo uma oportunidade imensa de excelência de estudo A alegria das crianças é o reconhecimento de todos quem se dedica tanto tempo por este lugar se enche de orgulho O Preventório é muito bom eu estou aqui desde 97 né tenho uma história já de 19 anos aqui então a gente procura dar o nosso melhor para as crianças para que a gente possa fazer um futuro melhor para todos eles aqui a criança entra a partir das 8 horas hoje tem a merenda tem o almoço tem a merenda da tarde já vai para a sua casa já praticamente jantado Olha o Preventório para mim é como se fosse minha segunda casa entendeu a gente cuida zela pelo espaço principalmente pelas crianças que eles tenham um espaço local que venha não somente estudar mas criar uma relação com o professor com as pessoas que aqui trabalham mas quem fez parte dessa história sabe o quanto mudou fundado na década de 30 o Preventório acolhia crianças sadias filhas de pais tuberculosos aqui elas passavam a infância para prevenir a doença os arquivos mostram aquele tempo a capela do Preventório foi inaugurada na década de 60 aqui eram realizados batizados primeiras comunhões e até casamento dos internos com o passar dos anos esse espaço se manteve o mesmo pela estrutura e pelo mobiliário é possível perceber que a capela respira história a presidente da casa teve sua história aqui na foto dos internos uma criança se destaca pela vestimenta diferente nós temos aqui uma vocação religiosa latente em todos nós todo mundo que trabalha aqui sendo ou não sendo católica ele tem uma vocação religiosa olhar pelo outro com o olhar da religião e as crianças aqui são evangelizadas nós temos uma capela aqui embaixo meus filhos fizeram primeira comunhão aqui foram batizados aqui eu fui primeira comunhão aqui então tem toda uma história do prédio da história e o nome que continua Santa Teresinha em homenagem a ela com o surgimento da cura da doença os preventórios foram extintos contudo em Belém o espaço foi mantido em regime de creche até 2009 este ano o lugar foi reinaugurado como um centro avançado de empreendedorismo social eu estou achando uma coisa muito bacana porque pelo menos outras crianças que não tem oportunidade de aprender aqui tem melhor aprender aqui em outros colégios que não tem um desse esse projeto aprendo a estudar a fazer dever matemática português informática Igor, tu gosta de passar o dia inteiro aqui? sim eu acho legal de brincar aqui porque conheço vários amigos e tem nenhuma quase nenhuma criança tem essa oportunidade que a gente tem melhor estar aqui ou estar lá na sua rua? melhor estar aqui e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie pelo nosso whatsapp o número é 988023444 se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook o nazaré notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá o o o o o o o o Tchau, tchau.